é bom bom dia a gente tudo bem bem só para conhecer um pouco vocês quem é que é produtor agricultor levanta a mão assim quem que é da área da academia pós-graduação legal legal agrônomos legal bom temos da pós aí pra pra me corrigir então bom eu vou me apresentar pra você está todo mundo me ouvindo aí no fundo tal que eu vou me apresentar pra vocês bom eu sou ademir eu hoje eu estou fazendo pós doutorado na exalc né e mas já fiz um pós doutorado na uc davis também nos estados unidos e foi quando eu me apaixonei pelo tema eu entrei em contato lá fui trabalhar com outra coisa entrei em contato com a agricultura orgânica e eu falei assim nossa isso tinha que ter no brasil essa linha de pesquisa tinha que ter no brasil não que já não tivesse mas em alguns lugares necessitava se ampliar na minha opinião essa pesquisa e daí eu voltei na exalc em contato com a professora elke e hoje a gente tem um projeto temático aprovado em parceria junto com o centro de pesquisa no que chocada aonde nós estamos avaliando todas essas questões da agricultura orgânica mas é com milho né bom então depois que me apresentei vamos à palestra na palestra vou tentar passar pra vocês um pouquinho sobre microbiologia é um tema super amplo eu vou tentar introduzir vocês nesse universo da microbiologia tá é um tema complexo mas eu vou tentar simplificar e tentar espero que vocês saiam apaixonados e conseguintemente se eu prestar atenção na microbiologia principalmente no orgânico é pode ser que eu tenha benefícios lá na frente mas aí depois a gente pode até conversar um pouco porque é um pouco complexo mas dá pra fazer pode ir a agricultura no brasil indubitavelmente com a revolução verde né ela foi um bom hoje a gente produz muito é e não devemos ser ingratos porque a tecnologia a mecanização nos propiciou muitas coisas porém cada vez mais quando eu tenho contato com os produtores a gente vê que está começando a ficar difícil né o custo dos insumos muitas doenças aparecendo né o pará mesmo está reportando agora uma doença nova no milho e a gente vai discutir um pouco disso e para se fazer orgânico muitas vezes passa a sensação que a gente está voltando lá atrás né passa a sensação que é uma coisa muitas vezes tem muita gente que acha que é uma coisa mais primitiva e não é nós temos que usar tudo isso que nós sabemos e mais os conhecimentos que vamos adquirindo com a agricultura orgânica porque ela é passível de ser realizada e não é também um bicho de sete cabeças isso aqui levou tempo para se chegar aqui e agricultura orgânica também se leva no estados unidos são 30 anos de agricultura orgânica eu visitei uma fazenda de orgânico aonde acreditem a produção de abacate convencional no orgânico abacate era mais bonito e produzia mais do que o convencional mas porque são 30 anos que eles já estão colocando em prática tá então é aí entra a a academia os produtores ea gente numa parceria conjunta conseguindo chegar lá pode passar quais são os impactos que a gente tem dessa atividade de mecanização e uso de pesticidas né uma maior compactação do solo tanto que hoje a gente sabe disso né é comum a gente falar vamos por plantio direto né contaminação com pesticidas e outros agroquímicos é muito comum só fazendo um exemplo de novo lá quando eu cheguei um deles água era salgada aí eu fui perguntar mais porque água que é salgada eles contaminaram lençol freático deles e aí veio a visão do orgânico é é impactos na biodiversidade e aumento que os gastos pode passar é aí começa a surgir o tema da agricultura sustentável como uma possibilidade uma alternativa né e aí eu coloquei essa imagem que muitas vezes as pessoas querem comprar comparar o sustentável às vezes com a floresta veja só não vou dizer pra vocês que a gente não deve aprender com a floresta que a floresta é sustentável né floresta amazônica o ambiente se a gente sabe muito bem que tirar floresta amazônica ela é um deserto mas ela é sustentável e aí que nós temos nós temos que aprender com ela mas vamos conseguir fazer isso no campo não aqui tem milhões de anos tem uma diversidade de plantas nós não adiantamos nós queremos ter índices de diversidade ou coisas iguais aqui e é isso que nós temos que ter em mente um campo agronômico um campo agronômico e é diferente mas devemos aprender com ela pode passar e aí vem os microrganismos todo mundo já ouviu falar em microrganismo aqui já alguém quer falar para que que serve o microrganismo na agricultura quem está com vontade de falar doença fala cerveja vinho mas me corriza por algum que é bom né tenha me corriza pode passar o próximo eu vou introduzir o que eles fazem todos todos os ciclos biogeoquímicos a maioria se não todo ciclo ou boa parte do mais importante do ciclo quem faz é micro organismo então se nós por exemplo no orgânico estamos tirando a adubação mineral e nós necessitamos que o nosso material orgânico composto tem uma ciclagem para fornecer o nutriente da planta eu preciso começar a prestar atenção no ciclo do nitrogênio muitas vezes o composto não tem uma quantidade efetiva de nitrogênio tem bactéria que fixa nitrogênio é eu preciso ter a degradação do meu nitrogênio orgânico tem bactérias fungos que fazem isso certo e hoje a gente na academia sabe muito bem esse processo por exemplo do ciclo nitrogênio nós conseguimos monitorar medir e não abordar com vocês no final eu vou passar o ciclo só quero mostrar que eles são importantes pode passar o ciclo do fósforo fósforo é elemento pouco lábio né e aí lábio é pouco móvel por ele não tem mobilidade o fósforo então o que acontece é um dos problemas que a gente tem o fósforo né a planta muitas vezes tem déficit de novo quem é que participa desse ciclo microrganismos micorrisa fundamental nesse processo ela é quem amplia a capacidade da raiz da planta e vai buscar aquele fósforo aonde a planta por si só não poderia buscar então quando a planta se associa com a micorrisa é fundamental é nós temos bactérias que elas são só mobilizadoras de fósforo elas podem ou produzir ácidos orgânicos e atuar sobre os uso do ações abaixo de rocha ou pode por exemplo é produzir enzimas que a gente chama de fosfatase nome feio né mas tudo tudo que é enzima termina com aze é que podem o que degradar o fósforo gato que tem a parte da planta do fósforo carbono o carbono só queria que todo mundo tivesse em mente isso falar mais carbono não precisa de carbono sim sim logo logo abordar porque que a gente precisa de carbono A planta, ela libera exudados de carbono para se estabelecer com associações com os micro-organismos. E essas associações, a planta se desenvolve melhor e ela é protegida. Um ambiente onde você tem uma associação ideal, a planta é protegida. De novo, voltando lá no ambiente que não é ideal, né, a gente falar, mas vamos voltar a pensar na floresta. Tem doença na floresta? A floresta morre por causa de doença? Entendeu? É pontual. É pontual, mas não tem perda. Por quê? Porque ali tem uma evolução disso. E essa troca, como que é a troca da planta? Como é que ela chama o micro-organismo? Com o carbono. É uma moeda de troca. Ela começa a instigar o micro-organismo. Muitas vezes em troca, a micorrisa dá o fósforo. A fixadora de nitrogênio se associa na região ali que eu vou abordar com vocês da raiz e dá o quê? Dá o nitrogênio. Ela ganha o carbono e dá o nitrogênio. Açúcares. Exato. E a gente precisa estar atento, e isso vão abordar aí muito provavelmente nas palestras de composto, com a relação CN, que é a relação carbono-nitrogênio, para não ter um desequilíbrio. Porque quem se alimenta primeiro, por exemplo, no solo, é o micro-organismo. Ele é pequeno. Ele tem um ciclo de vida curto. Ele é extremamente numeroso. Então, se você tem um desequilíbrio e dá carbono, ele vai comer, vai puxar o nitrogênio e a planta pode ter déficit. Então, começa aí a se inserir complexidades, digamos assim. Controle biológico. Esse é um exemplo da Bovéria e Baciana, mas a gente tem clássicos. Vários outros. Eu só quero abordar, vejam só, eu vou ter uma abordagem, mais uma visão geral dos micro-organismos para vocês. Inclusive, que vocês entendam que muitas vezes, eu vou abordar um tema que eu vou chamar um nome feio aqui, microbioma. Que o microbioma saudável, que é o conjunto dos micro-organismos associados à planta, também propicia esse controle biológico. Não necessariamente um ou dois indivíduos. Se bem que muitos são efetivos. É o mesmo caso da soja. A soja talvez seja o maior exemplo aqui no Brasil, que teve uma revolução, que é o exemplo da microbiologia, o inoculante de soja. Foi ótimo. Mas por quê? Ele se associa com a raiz. Pode passar o próximo. E aí a gente está sempre buscando um desenvolvimento da planta, né? Um crescimento dela. Ficam os dois? Não? Você complicou a vida. Oi? Alô? Isso. E aí nós estamos buscando o melhor desenvolvimento da planta. O que a gente quer? Produtividade. Pode passar. É que a gente só enxerga a parte de cima. Exato. E a parte de baixo é a mais importante. Vamos passar ao próximo. O que é a diversidade microbiana? Olha que coisa feia. Número de espécies e abundâncias de indivíduos que sobrevivem em um local. O que é essa palavra de grego? O que é essa palavra de grego? Meu Deus. Espécies. Número de espécies. Tudo bem até aí? Número de diversas espécies. E abundância. Número de indivíduos. Certo? A abundância é o número de indivíduos de cada espécie. E não adianta eu ter um ambiente com muita espécie, mas pouca abundância. Por que não adianta? Porque se acontecer alguma coisa, esses pouco abundantes, muito provavelmente, eles não vão sobreviver. Eles podem ser extintos. Então a diversidade vem nesse conceito para a gente trazer um equilíbrio. Certo? Para que o nosso sistema seja resiliente. Seja capaz de suportar as diferenças, as intempéries. O que pode acontecer no campo. É normal. Acontece. Cada vez mais que o clima, né? É. Aí eu vou apresentar o primeiro trabalho aqui para vocês. Gente, está em inglês, não se preocupem, mas eu vou traduzindo. Entendeu? Esse é um estudo que, inclusive eu participei, é da Argentina, mas eu participei dele também. Onde a gente avaliou a comunidade de risosfera em uva. O que é risosfera? Vamos ficar em mente, por enquanto, que é o sol. Logo, logo, eu vou mostrar o que é risosfera. E aí a gente avaliou o que? Convencional e orgânico. Onde vocês estão vendo ali, o orgânico aqui, né? É o orgânico. E quando vocês veem esses números, está vendo? O type versus ali, Shannon ali, SH, aquilo é diversidade. Olha o orgânico como é maior. Quando a gente vê esse número de UTOs, é pela metodologia, mas o UTOs entendo como espécies. Olha como o número de espécies é maior. 3.240 espécies. 3.240 espécies. Entendeu? É. Mas tem mais, tá? É que essa metodologia, ela captou isso. Mas tem mais. Então, já vão pensando assim, nossa, mas na risosfera tem 3.000 espécies diferentes. Isso é bactéria. 3.000 espécies diferentes, sim. Tenham noção disso. Vocês vão... Quero que vocês entendam o número que se tem daqui pra frente. Pode passar. E aí esse gráfico aí, é... Meio futurista. O que que tem nela aí? Nós temos o seguinte. O orgânico é o verde. E o convencional é o vermelho. Vocês percebem que o convencional, ele tem um número melhor, menor de pontinhos pretos. Cada pontinho preto desse é uma espécie. Você vê que o convencional tem um número menor? E você vê que o convencional, eles são mais próximos entre eles. E você vê que os orgânicos, eles se abrem. Certo? Esse é uma questão que acontece no orgânico. A gente amplia a diversidade no nosso sistema, que às vezes ela se torna meio heterogênea, né? Quantas vezes a gente não tem uma área de orgânico, produz um canto mais, um outro menos. É super comum, né? Pode passar o próximo. Esse lugar é melhor, esse lugar é nosso. Pode falar alguma coisa. Aí, esse aqui é só para mostrar para vocês, conforme a gente aumenta a diversidade, o que ocorre com os processos. Então, eu aumentando a diversidade, eu aumento a diversidade de plantas. Isso seria avaliando em uma floresta. Eu aumento o sequestro de carbono. Eu aumento a matéria orgânica, a decomposição da matéria orgânica. Quando eu aumento a diversidade, a minha matéria orgânica se decompõe melhor. Se decompõe mais rápido. Certo? Eu oxido metano. Porque hoje é muito grande a preocupação com a emissão de gases, né? Eu oxido... Está aí? Alô? Oi? Eu oxido metano. Eu aumento o processo de essa verificação. Eu aumento o processo de o quê? De disponibilizar o trato para... A mineralização de componentes tóxicos, ditos xenobióticos. Eu aumento, eu diminuo a lixiviação do fósforo. Tá? E a invasão do patógeno? Eu diminuo a invasão do patógeno. A vestibilização aí, o que é? Isso, perda. Exatamente. Apesar dele não ser lábio, pode ocorrer. Ou pode ocorrer perdas. Tá? Pode passar para o próximo. E aí surgem os debates das novas práticas sustentáveis. Pode passar. E aí o que acontece? Eu achei muito interessante esse trabalho. É... A gente tem aqui, nesse lado esquerdo, a ideia da produção então mais sustentável, ao extremo, orgânica, mas às vezes aquele orgânico amarrado, né? Aquela coisa super... Como eu vou dizer... Sabe? Aquele pensamento... É, aquele chiíta, aquele pensamento... Vou partir igual a floresta, perfeita. Aí a gente tem a intensiva. E aí a gente aumenta a diversidade. E aí a gente tem a intensiva. que é aquela mecanização, a máquina passando no campo e joga pesticida, e joga isso e joga aquilo. E você cai a diversidade. E aí ele argumenta no seguinte, mas o que seria o ideal do sustentável? O meio termo. Eu não tenho nenhum, nem outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou num trabalho agora, trabalhando com uma parceria no Canadá, que a gente foi avaliar a produção de batata. E é no ambiente seco, normal, e no ambiente encharcado. Sabe onde a diversidade foi mais alta? No seco e no encharcado. O normal, ela é mais baixa. Por quê? Porque, às vezes, o estresse se torna um ambiente extremamente competitivo. E num ambiente de competição, eu deixo de ter uma coisa estável. Certo? Eu deixo de ter uma coisa estável, uma coisa... Isso acontece se a gente for discutir, não é minha área, mas se a gente for discutir ecologia da paisagem, formação de florestas. Mas, vejam só, não é uma regra. Então, tenha em mente, tenho que promover a diversidade? Sim, mas até o ideal. Eu tenho que ajustar o meu sistema de uma forma que o meu sistema, ele se torna o quê? Produtivo. E a gente tem a questão da diversidade funcional. Que o que é essa diversidade funcional? Não é só a micorrisa que capta fósforo. Não é só a bactéria X que fixa nitrogênio. Não é só a bactéria Y que faz controle biológico. E a gente vai ver isso. Próximo. Aí surgiu nos últimos anos, lá por dois mil e pouco, o conceito, isso surgiu em humanos, o conceito de microbioma, que são os micro-organismos associados a nós, a um organismo, a um ser vivo, e suas funcionalidades. E sabe por que está aí essa associação dessa imagem? Por exemplo, só para vocês terem uma noção, o genoma humano, o microbioma, são dez vezes mais o número de genes. Ou seja, nós somos muito mais um simbionte com bactérias e fungos do que seres humanos. E sabe o que já está relatado? Hoje, comprovado na ciência humana, que esse estudo é muito forte, obesidade. O clássico experimento do ratinho, quando surgiu na literatura. Se você trocar microbiota intestinal, você emagrece. Pronto, agora. Passei o segredo. Exato, exato. Aí, vamos numa outra parte. Já tem associações mas o que acontece? Quando você muda a sua alimentação, eu sou um exemplo disso. Eu tinha... Tá, eu estou com 96 hoje, eu voltei para o Brasil e engordei de novo. Mas, eu cheguei a 80, eu tinha 110. Eu fui para os Estados Unidos, eu caí na terra do orgânico. Eu mudei a minha alimentação. A minha qualidade de vida mudou. Eu durmo melhor. Eu acordo melhor. Não é porque eu fiquei magro. A minha qualidade de vida mudou. E sabe por quê? Porque no trabalho, também já associaram produção de hormônios que te propiciam prazer. Serotonina e por aí vai. Próximo. Mas, se tem para o humano, tem para a planta. Não tem? Lógico que tem. Essa é uma revisão que a gente fez e aonde a gente aborda exatamente isso. Só que daí, o que acontece? Nós precisamos dividir os ambientes. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o processo como um todo. E às vezes para ficar didático. E para a planta, a gente dividiu em o quê? Filosfera. Certo? Que é o ambiente da superfície das folhas. Endofítico. É só nome feio, gente. Que é o ambiente interno. Chilema, floema. E risosfera. O que é risosfera? Risosfera, essa é importante. Risosfera é o solo. Só que é o solo que está aderido à raiz, aonde a raiz libera exudados. Lembra lá? Carboidrato. E atrai micro-organismos alvo que propiciam desenvolvimento dela. Porque qual é o substrato da planta? É o solo. Para vocês terem uma noção de valores. Filosfera. em média 10 a 6 células por centímetro quadrado. Um milhão. Um milhão. 10 a 6 a 6 a 1 milhão. Para vocês terem uma ideia, risosfera. 10 a 10 mais ou menos. É variável isso, tá? Estou fazendo uma média aí. 10 a 10 10 a 11 Porque ela muitas vezes chega a ser um ambiente mais diverso do que o solo. Por quê? Porque eu estou recrutando. Células por grama. Para vocês terem uma noção, risosfera, solo, gira em torno de 10 mil espécies por grama de solo. Vocês têm noção que é pegar uma grama de solo? E isso varia de espaço para espaço. Eu não consigo mensurar em um hectare quantas espécies talvez possam existir se a gente conseguisse descobrir todas elas. E aí, o que acontece nesses ambientes? A risosfera é onde ocorre a absorção. Nutrientes. Lógico. Proteção também contra invasão de patógenos. É uma guerra constante. Ainda mais na agricultura, monocultura. A gente poderia até discutir um pouco sobre essa questão de melhoramento. Também. O melhoramento, ele foi feito nada contra a gente. Os melhoristas são ótimos e fizeram, veja só isso, são estudos recentes. Eu acho que agora é a hora de academia refletir. Não se avaliava a microbiologia junto. Você pega uma variedade lá, crioula, ela tem uma história de evolução, ela não tem? Se você pegar um milho que não passou por um processo de melhoramento, qual é a história dela, daquele milho evoluindo? Junto com ele, porque daí a natureza é sábia, veio todos esses micro-organismos. Muitas vezes, quando a gente fazendo um melhoramento, buscando qualidade, qualidade, não foi avaliado. tanto que agora tem propostas começando a se avaliar. Se eu não me engano, a Silvana comentou aqui, o Rodrigo Mendes, se eu não me engano, está fazendo isso com trigo. Trigo, lá na Inglaterra. Na Inglaterra, não é? Ele está fazendo isso, mas vocês vejam. 100 anos de experimento. 100 anos, que eu esqueci o nome do local, é um local famosérrimo, lá na Inglaterra. 100 anos, eles vão guardando os datasets. Isso é uma coisa a se pensar aqui no Brasil também. Trigo crioulo, trigo cultivar, trigo tragênico, e aí a gente vai para o endofítico. O endofítico, ele vai promover o crescimento da planta e vai proteger ela. A gente vai ver aqui que muitas vezes quando o patógeno se instala, você muda toda a comunidade interna de endofíticos. Mas também, é aquela, tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A volta é verdadeira. Tá? Filosfera. Para vocês terem uma noção, estimativas em floresta, que é super comum, acredita-se que, porque existe fixação biológica de nitrogênio na região da filosfera das plantas, na região das folhas, acredita-se que esse número seja tão grande quanto o do solo. E a gente nunca olha, né? A gente sempre fica pensando, dá N lá, dá N lá. E tem que dar, senão a planta não cresce. Não estou discordando, não. Mas, está vendo de onde pode vir tanta coisa? Está vendo porque o ambiente funciona? Vamos para o próximo. Rizosfera. Vamos lá, pode ir. Então, o rizosfera é esse ambiente de contato, solo, planta. Pode passar. E esse é um dos famosos trabalhos do Rodrigo, do Rodrigo Mendes. Eu tomei a liberdade de trazer aqui para vocês. O que é esse trabalho? Ele avaliou, se eu não me engano, foi risoctônia, doença da batata. Ele fez na Holanda. E lá tem o conceito de solo supressivo. O que é isso? É um solo onde você até pode ter a doença, mas não tem impacto sobre a produtividade. E se eles já detectaram esse solo supressivo, normalmente é para uma doença só. Não é para todas. Eles detectaram isso, já sabem, certo? Porque fazem um estudo, põem o patógeno no solo e não vai. Só que eles nunca tinham feito o quê? Isso que ele fez. Ele foi com a seguinte pergunta. Ele já sabia. é micro-organismo. Só que aí, você quer pôr culpa, põe no micro-organismo. Você quer pôr a melhoria, põe no micro-organismo também. Aí o que aconteceu? Ele foi avaliar. E o que ele percebeu? Não era um, não era dois, não eram cinco, não eram dez. 30 mil espécies associadas ao processo de supressividade. E aí? Entendeu? Então vejam só, é um ambiente complexo. Pode passar o próximo. E como que ocorre essa supressividade? Vocês ficam pensando assim, nossa, mas 30 mil, que coisa complexa. É complexa mesmo. Igual esse negócio, aqui, está vendo? Essa complexidade aqui que está de cores. pode ocorrer por interações ecológicas. Interações mesmo. Entendeu? Certo? Eu tenho uma interação com outro organismo e, às vezes, a união faz a força e eu controlo a entrada do patógeno. Às vezes, competição por alimento. Às vezes, determinados grupos de micro-organismos estão ocupando o espaço. Ou seja, não permite que tenha a comida para o patógeno se instalar. pode produzir substâncias que inibem a instalação do patógeno. Pode ser antibióticos, pode ser até controle de fungos. Então, é diverso e é complexo. Pode ir para o próximo. Esse foi um outro, feito lá na Holanda também, onde sabe o que eles fizeram? Eles diluíram o solo. Eles pegaram o solo e foram, autoclavaram, que é, ou seja, deixaram o solo estéreo e mataram todos os micro-organismos do solo e foram colocando quantidades de micro-organismos. Menos, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E sabe o que eles perceberam? Eles jogaram o patógeno, no caso, é até um patógeno humano, que é a E. coli. E perceberam, quando caía a diversidade, de novo, igual aquele lá, o patógeno se estabelecia. E tem um trabalho feito lá na Exalc, que é do grupo do professor Fernando Andreotti, que foi meu ex-orientador, que fizeram isso com micorriza. E sabe o que aconteceu? Aí é o seguinte, quanto maior a diversidade, mais a micorriza consegue se associar com a planta. Então é para passar a ideia que a gente hoje tem. Diversidade boa, legal, coisas boas vêm. Diversidade baixa, coisas ruins vêm. Pode passar o próximo. Aí eu trouxe para vocês do Greening. Só para vocês terem uma noção, no ambiente de risosfera, você tem muito, é nome feio, mas muito proteobactéria. Pouco ácido e pouco actinobactéria, que são os actinomissetos. E no solo, você tem muita protobactéria, pouca protobactéria, menos protobactéria. Você tem muito também. Mas tem mais ácido e actinobactéria. E sabe o que acontece com a risosfera? Quando o Greening se instala, essa superioridade de protobactéria cai. A risosfera passa a ser o quê? Passa a ser semelhante ao solo. Por quê? A planta doente não vai liberar o carbono. E aí, como que eu vou estabelecer essa associação? E aí vem todo um... É uma consequência, é um efeito cascata de causa e efeito. Então, você daí, veja só, inclusive eles constataram que tem impacto no ciclo do carbono, no ciclo do nitrogênio, no ciclo do fósforo. E aí você pode eliminar a planta doente? Hoje é a indicação. Eu vou apresentar um trabalho aqui que eu não sei se é permitido no Brasil. No orgânico, eu acho que não. Mas eu vou apresentar um trabalho aqui depois na sequência onde tem autores aplicando antibiótico na folha. Porque é uma bactéria, né? Liberobacter. Pode passar para o próximo. A filosfera. Então, a filosfera é essa região da superfície da folha. A parte de fora, a parte de baixo, certo? Da folha, do colmo, essa região. Seria como se fosse a nossa pele. A risosfera, até o Rodrigo Mendes usa isso, é como se fosse o nosso intestino, que é a região de absorção. Pode passar o próximo. E aí é o trabalho do greening. Esse CK2, que é o primeiro ali, o azul, e depois o verde aqui do lado de cá, que está na direita, é a planta saudável. Não sei se dá para ver todo mundo, mas tem 387, 393, ou seja, 300 espécies que só a espécie saudável tem. 300 espécies. Só a espécie que não manifesta a doença tem. Mas olha lá, você vai pegar o doente, que é o CK1. 300 e 800 no outro, que só, você vê o desequilíbrio já, só espécie doente tem. E aí, quando ele aplica o antibiótico, um tem 4 mil e o outro a versão de antibiótico tem 589. O que dá melhor resultado é esse primeiro aqui da aplicação do antibiótico, que eles aplicam a psilina no estudo. mas eu não sei como é que está, isso é um estudo que nem é aqui no Brasil, é na Índia, eu acho. Eu não sei como é que está essa regra, não é minha área isso aí, eu só trouxe para exemplificar. Pelo amor de Deus, gente, calma aí, eu acho que não pode sair jogando antibiótico na planta, não. Pode passar o próximo, fazendo favor. A filosfera. O greening, olha o que ele causa, ele reduz a diversidade, cai a eficiência de nutrientes, como carbono e micronutrientes. Muito dos micronutrientes é absorvido nessa região. diminui esses grupos Burko-Rodéria, Chantomondna da CEAE, o outro que nem eu, nem vou arriscar falar o nome dele, mas esses, os dois últimos são famílias. E eles são grupos que permitem, o que eles fazem? O desenvolvimento. Inclusive, são até candidatos a possíveis controle biológico. Diminui esses outros grupos aqui embaixo, que são responsáveis por quê? pela proteção da planta. Então, é um efeito cascata. Quando o patógeno se instala, agora fica aquela dúvida, e eu realmente não encontrei trabalho. Será que isso não aconteceu antes? E o patógeno veio? Que é aquilo, tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Pode passar o próximo. E como medir tudo isso que eu falei? Nossa, você falou tanta coisa, micro-organismo, mas pelo jeito não dá para fazer nada com eles e tal. Não dá, a gente tem vários exemplos. Quantos produtos de controle biológico a gente não tem? Gente, a Bayer comprou a Monsanto. Certo? É, a Bayer comprou a Monsanto. Não temos mais Monsanto. Não existe mais Monsanto. Um pouco antes, a Monsanto comprou a Monsanto. Oh, a Monsanto, demônio e tal. Tô brincando com a Monsanto. Tô brincando com a Monsanto. Pelo amor de Deus, Monsanto, Bayer, não me processa. Eles compraram cinco empresas de produtos microbiológicos que estavam sendo, foram fundadas em Davis, na Califórnia. Foram lá e compraram cinco. Não. Não. Eles continuam no mercado. A Bayer tem um produto, não vou fazer publicidade do produto dizer o nome, depois quem quiser conversa com o Wesley. Mas, por exemplo, que controla a lagarta no milho. Certo? E é biológico. Tá? Então, é... Porque as próprias empresas lá fora estão começando a mudar. Na verdade, é essa a ideia. Elas estão querendo mudar. Eu acredito. Eu acredito. Eu não vou querer patentear os microgênios? No Brasil é proibido. Isso é uma longa discussão que a gente poderia ter, tá? Patentear micro-organismo é proibido, que daí fica aquela briga com a empresa, porque o produtor faz lá um meio de cultivo e cresce o micro-organismo e o cara, pô, eu desenvolvi o produto, eu vendo, vê se você continuar comprando de mim. Mas e se você quiser, depois a gente pode conversar depois, que é uma briga. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, eu sou favorável ao lado do produtor, tá? O que que influencia? Quase tudo. Se você pisar na roça, influencia. Se você espirrar nela, influencia. Depende, se for citros, né? Laranja, se espirrar, ela fica doente, né? Tava falando de manhã. Frango, se espirrar morre, laranja, nunca vi. Espirrou, ela fica doente. pH, temperatura, UV, potencial redox, é uma forma de a gente medir se o ambiente é aeróbio ou anaeróbio. Ou seja, se tem, vai, vamos trocar por meio de oxigênio. Porque fixação biológica em nitrogênio é um processo anaeróbio. Eu vou dar um exemplo para vocês que é um exemplo. Então, a gente tem que pensar por que o inoculante de soja funciona tão bem e ele é efetivo? Porque ele se associa com a planta, forma o nódulo. Lá no nódulo tem toda uma condição que a planta propicia a anaerobiose para daí ele produzir o nitrogênio. Certo? E o solo ou a região de risosfera ela é variável. Ela não é sempre a anaeróbia ou sempre a aeróbia, né? E eu trazendo nesse processo também vou dar um outro exemplo que é a anaeróbia. Um produtor de café chegou para mim uma vez e falou assim, Demir, eu tenho lá meu composto, aí eu estou misturando meu material no meu adubo e aplicando na base de N, eu falei, mas é adubo mineral. Na base de N eu estou aplicando no campo. Eu falei, qual a fonte do seu adubo? Ele falou, não, é nitrato, adubo bom, caro. Aí eu falei para ele, você mistura a leira e larga lá. Eu falei, ah, larga uns 15, 20 dias. Eu falei, cara, se você fizer, você vai medir, está saindo tudo na forma de gás. Porque a leira do composto, ela não é, lá no meio, ela cria uma condição de anaerobiose. O que acontece? ocorre um processo que a gente chama desnitrificação, sai na forma de N2O. Aí eu falei para ele, mistura e aplica. É a melhor opção. Então, às vezes, a gente tem que estar atento a isso. água, nutrientes, manejo e redução dos insumos, porque afeta. Mas aonde eu acho que a gente pode resolver, resolver mesmo? Manejo. As práticas agrícolas, agronômicas que a gente implementa no nosso campo, a gente pode desenvolver. E o orgânico, cada um faz a sua. estava falando hoje de manhã também. A gente precisa estudar, a gente precisa, a academia tem que estudar. E dar a resposta para vocês, para a gente o quê? Tentar uniformizar. Tentar ter um boletim sem de orgânico. Passa para o próximo, que não funciona, acho também, não sei. E como eu posso medir? Hoje a gente consegue medir até de uma forma barata. Já tem empresas fazendo isso, a Exalc faz, acho que, não sei se Lavras faz, vocês estão perto aqui. É Lavras? Aqui não é, perdão, é... Aqui é perto de Lavras. Aqui? Aqui é perto de Lavras. É, porque às vezes confundo Lavras, tem Viçosa, aí o pessoal fica bravo. Talvez façam isso também. Que é a medição do quê? De enzimas. Então a gente tem enzima para medir o quanto está mineralizando de nitrogênio, quanto está disponibilizando de fósforo, quanto está degradando de celulose. Depois, esses são processos mais caros, quantificação de higiene-alvos, avaliação de diversidade. Infelizmente, aqui no Brasil, um sequenciamento, 300 amostras, me custa 45 mil reais. Nos Estados Unidos, custa 3 mil dólares. A fazenda que eu fui visitar, o produtor pagou. Então, infelizmente, é uma metodologia cara. Aqui no Brasil. Não, isso, análise de mineralização, fosfatase, celulose, eu não sei dizer preços, mas acredito que deva girar em torno de 100, 200 reais a amostra. É, deva girar em torno disso. Quando eu falo essa análise de diversidade, até quantificação de higiene-alvo, até sai um pouco, por exemplo, eu posso quantificar a NIFH, que é a fixação do nitrogênio. Ela é mais barata. O que é caro é fazer o sequenciamento. Onde eu vou avaliar a diversidade, quem é que está lá, e tudo isso aí. Mas é caro por causa do dólar. Se o dólar fosse um para um, barateava. Uma coisa que eu não sou um dia e até agora, e estou curioso com isso, porque você não fala em contato, porque eu sei que é importante. Ele não apareceu. Também. Participa. Participa. Ele é fundamental para a docina. Micro? Tem uma participação, mas não é... Tem. Mas aí já é uma participação mais assim... Ajudando a trazer. Tá? Eu não estou me recordando agora do ciclo do magnésio. Não estou me recordando. Por exemplo, o ferro ou a bactéria produz sideróforo e ajuda no controle de patógenos. O chip pegando... Tem falta que nas metas na terra, reflete falta que nas metas não se a gente come, não se a gente come, não se a gente come. Sim. E aí, então... Muito importante. Mas aí vem um outro problema do orgânico, né? Eu acho que deveria ter mais estudos da qualidade do alimento. sempre fui defensor disso. Eu sei que o pessoal fica ansioso, mas só para que a gente ganhe tempo, nós vamos fazer uma mesa redonda ao final das três palestras da manhã. Daí a gente ganhe tempo. Por favor. Tá. Não? É... Bom. Pode passar o próximo. Que eu já estou me alongando. Só rapidinho mostrar, porque é tema do pessoal, pode passar. E as melhorias na prática? Esse é um trabalho que a gente fez recentemente, a gente fez compostagem em torta de filtro. Mas o que a gente fez diferente? Primeiro a gente avaliou o tempo, quando se estabiliza essa oscilação da comunidade. E a gente chegou à conclusão que é depois de 45 dias, nesse caso. E a gente teve ótimos resultados. A ideia era melhorar fósforo. Foi N, foi P e foi K. A gente teve ótimos resultados com cana. Na melhoria na absorção da planta. Por quê? Junto com o nosso composto, a gente colocou inóculos de micro-organismos. Para melhorar o processo. Pode passar o próximo, que é o outro que a gente está esperando para publicar agora. Então aqui vocês veem os gráficos, é que está pequeno, mas é para demonstrar que melhora mesmo quando você aplica o composto e o inóculo. melhora a absorção desses nutrientes nas plantas. Pode passar. Melhora a produção de fitase. O que é a fitase? A fitase é uma das enzimas que faz a degradação do fósforo. Está aí, liberação de fósforo. Pode passar o próximo. E por último, é um pouco do verme composto, que é onde eu vi lá na fazenda, e a gente vê tudo isso aí. Quando passa no processo da minhoca, você acaba passando para o seu verme composto, bactérias promotoras de crescimento, bactérias que protegem, bactérias que solubilizam fósforo, e por aí vai. Eu acho que acabou. Me alonguei demais, gente. É que eu me emociono. Bom, muito obrigado. Fico grato aí. Espero que vocês tenham entendido. Aplausos 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 Ficou neighbours Aplausos Legenda Adriana Zanotto